O governo do estado autorizou que profissionais da área de odontologia possam aplicar vacinas contra a covid-19 aqui no estado. Quem tem as informações agora é a Thais Sintra. O Conselho Regional de Odontologia publicou nesta terça-feira uma resolução que permite a convocação de cirurgiões dentistas para aplicarem a vacina contra a covid-19. Essa decisão está no Diário Oficial do Estado e segundo o Conselho, cerca de 51 profissionais vão ser voluntários e também passarão por um tipo de treinamento para aplicarem essas doses nas unidades de saúde. Esses profissionais começam a fazer esse trabalho ainda nesta semana.